Olá pessoal, sou o professor David Hacker, bem vindos a mais uma videoaula. Estou dando continuidade às aulas práticas sobre segurança da informação. Nessa videoaula vou estar comentando um pouco sobre o programa QuickCrypt, que é para criptografar arquivos. Antes de começar a explicação do programa, eu quero falar um pouco do site www.informaticom.com.br onde você vai encontrar mais de 7 mil videoaulas sobre linguagem de programação, desde algoritmos, biológica, arduino, flex, delph, java. Ou seja, uma oficina muito grande de programas, 3D, game studio, criação de sites, photoshop, cs5, muita coisa bacana. Saber um pouco mais de profissionaria, as somas de pagamento para você poder estar adquirindo as videoaulas, as padestras. depoimento dos alunos que adquiriram as videoaulas, a lista de preços das videoaulas. As fotos de palestras que o professor ministrou ao longo dos anos em universidades e nesse ano também, inclusive no exterior. Um site bem completo, você vai encontrar muita coisa interessante, muita coisa legal pessoal. Vamos falar então um pouco do programa. O QuickCrypt está na versão 1.1 até o momento. Você pode estar baixando ele gratuitamente, ou seja, você não vai pagar nada para baixar o programa. E ele é um programa que serve para proteger arquivos confidenciais com criptografia, com uso de senha. E ele protege arquivos se você enviar arquivos para a internet, ou até mesmo para que você se divide o computador com outra pessoa. Assim evita que alguém possa estar acessando os seus arquivos pessoais. Você clica aqui então no baixar, gratuito, eu já baixei o meu aqui. E vem aqui, eu coloquei na área de trabalho, que é mais fácil a visualização. Ok? Você vai dar duplo clique no programa. E vai abrir uma telinha pequena. Aqui você clica nesse x aqui, que é somente comentários sobre o programa. E vai estar pedindo para você estar clicando onde vai ser o arquivo que você vai estar encriptando. Você vai na lupinha aqui. O programa está todo em inglês, mas não é difícil não. E vai procurar qual o arquivo que você quer encriptar. Eu coloquei esse arquivo aqui, de um artigo sobre história da relatividade. Da teoria de relatividade. Você vai clicar em cima nele, ele vai abrir. E vou colocar no desktop como praticidade. Mas você pode colocar em outro local qualquer que você goste mais. Pode ser o meu documento, pode ser uma outra pasta. Vou colocar na área de trabalho para melhor visualização da videoaula. Encrypt file, que vai encriptar o arquivo. E aqui decrypt file, decryptar. Que eu vou falar logo depois. Isso aqui são somente apêndices. Você pode estar colocando alguma coisa a mais. No geral, no normal mesmo, é mais por aqui. O que interessa mesmo é você colocar a senha. Ele exige uma senha de no mínimo 20 caracteres. O ideal seria você colocar, estar colocando caracteres com letras maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais. Tudo misturado, tá? No máximo em 20 caracteres. Eu vou colocar somente 20 caracteres aqui de uma letra só. Só para você ter uma noção, tá ok? Mas o ideal é vocês colocarem passwords complicados, senhas difíceis, para poder evitar que sejam quebrados com facilidade. Então, eu vou colocar aqui. Como vocês podem ver, quando eu der 20 caracteres aqui, tudo W, tá? Ele fica verde, aceitando que é realmente o limite. Se você ter algum aqui, não vai aceitar. Então, o 20 é obrigatório você estar colocando. Eu coloquei a senha aqui do www e vou estar confirmando aqui embaixo. Pronto, tudo verde aqui. Então, eu vou colocar aqui password, é tudo W. Só para estar confirmando. Password inter é um local onde você vai poder colocar uma palavra-chave caso você esqueça a senha. Então, eu coloquei somente www para dizer que tudo é W em cima, tá? Mas, lembrando, a senha tem que ser difícil para poder ser, para não ter problema de estar burlando a senha, tá ok? Vai encriptar o arquivo. Encriptado com sucesso, tá ok? E vai aparecer aqui na área de trabalho com a terminação QCF. Certo? Mediante isso, você deixa aqui de lado um pouquinho e vai abrir novamente o programa. E agora vamos decriptar o arquivo. Vocês colocam na opção decript file, vai na lupinha novamente, vai pegar o arquivo QCF. E vai abrir. Lembrando que se vocês quiserem abrir sem o programa, vocês não vão conseguir. Vai abrir uma tela aqui que vai ser praticamente impossível. Ou seja, tem que ser com o programa, tá? Vai estar colocado aqui na área de trabalho. Decriptação. Vai aparecer aqui o programa, tá? O arquivo breve história de reatividade está criptografado nesse arquivo aqui. Então, eu vou colocar password, esse é a mesma senha anteriormente. Pint. Tá? E vai dar decript file. O programa foi decriptado com sucesso. Tá aqui. O programa, então, que foi decriptado, que foi extraído desse programa aqui, está aqui. E vem escrito original para dizer que foi extraído desse arquivo, tá ok? O original tá aqui. Então, praticamente é isso, pessoal. Um programa bem fácil, bem simples de ser realizado. Tá? E por essa aula é só. Um grande abraço e até a próxima.